Notícia boa para a Chevrolet! O SUV Tracker foi o mais vendido em março e o veículo de passeio que mais cresceu no trimestre. Vamos conferir? O Chevrolet Tracker foi o SUV mais vendido do Brasil em março, com 6,4 mil unidades emplacadas. Além disso, foi o veículo de passeio que mais cresceu em volume de vendas no primeiro trimestre, com um incremento de quase 12 mil unidades ante o mesmo período do ano passado. A linha 2022 da SUV Compacto da Chevrolet chega às concessionárias esse mês, em 4 opções de acabamento, MT Automático, LT, LTZ e Premier, e 2 opções de motor Turbo Flex de 116 cv de potência ou 133 cv. A nova geração do Tracker está completando um ano e a linha 2022 vem com muitas novidades. A principal delas é a tecnologia sem fio para a projeção de aplicativos no smartphone, diretamente na tela de 8 polegadas do veículo. O sistema, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, é capaz de projetar apps como Waze, Spotify e WhatsApp no multimídia MyLink. Para maior segurança, pode ser operado por comando de voz. Com esta nova funcionalidade, o Tracker inaugura o mais alto nível de conectividade em sua categoria, com o conceito de wireless car ou carro sem fio, até porque o veículo oferece também o carregador de smartphone por indução magnética. Este pacote também conta com o sistema de telemática avançada OneStar, o aplicativo MyChevrolet e o sistema de Wi-Fi nativo. Na tecnologia de projeção sem fio da Chevrolet, a transmissão é feita pelo Wi-Fi do veículo e garante maior fluxo de dados. Para habilitar a projeção sem fio do smartphone para o multimídia do carro, o usuário precisa fazer o pareamento apenas uma única vez, segundo as instruções que aparecem no visor do equipamento. Segundo dados da Chevrolet, os carros com alto nível de conectividade são os mais atrativos e valorizados pelo mercado, e este é o grande diferencial da marca, que continua investindo pesado nesses itens. O sistema de carregamento por indução magnética já está disponível para o Tracker, desde a chegada da nova geração, apresentada no fim de março do ano passado. O Tracker oferece também sistema de telemática avançada OneStar, com diversos serviços socados em proteção e segurança, com uma resposta automática em casos de acidente. Ao detectar a deflagração dos airbags, o veículo é capaz de enviar um sinal com sua localização exata à central de atendimento para que possa providenciar resgate, caso necessário. Ainda em relação à conectividade, o Tracker se destaca pelo Wi-Fi nativo a bordo, com sinal até 12 vezes mais estável. Ainda em relação à conectividade, o Tracker se destaca pelo Wi-Fi nativo, com sinal até 12 vezes mais estável.